É um sonho estar aqui no Acústico Imaginar Estar fazendo parte desse projeto incrível Obrigada Será que ainda vou ter chance de te encontrar E dizer que valeu pra mim Foi a primeira vez que eu amei Por isso quero tudo outra vez Nem que eu tenha que te procurar Não sei de onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Não sei pra mim Você foi como um raio de luar Que penetrou meu corpo e coração E agora vivo a me perguntar Será que aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez valeu? Ou foi chuva passageira? Será que aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez valeu? Ou foi chuva passageira? Não sei de onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Não sei pra mim Você foi como um raio de luar Que penetrou meu corpo e coração E agora vivo a me perguntar E agora vivo a me perguntar Será que aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez valeu? Ou foi só de brincadeira? Será que aquela noite pra você valeu? Ou foi só de brincadeira? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez valeu? Ou foi chuva passageira? Ou foi chuva passageira? Ou foi chuva passageira?